O que são os oito portões de chacra? Os oito portões são oito tenkesu específicos do sistema de circulação de chacra de um indivíduo. Eles limitam o fluxo global de chacra dentro do corpo de uma pessoa. A base para a ideia dos portões de chacra vem de limites do corpo sobre as funções dentro dele. Nome dos oito portões, número um portão da abertura localizado no lado direito do cérebro. Número dois portão do descanso localizado no lado esquerdo do cérebro aumenta a força do usuário e a energização do corpo. Número três portão da vida, número quatro portão da dor, número cinco portão do fechamento, número seis portão da alegria, número sete portão da tristeza, o último portão é o portal da morte.